Solo Leveling, Episódio 2 A coragem será recompensada? Se eu tivesse mais uma chance, é a conclusão da Dungeons do episódio anterior. Cara, e eu vou adiantar vocês, não me decepcionou em nada. É um episódio sensacional. Nosso querido protagonista se sacrifica da forma mais heróica possível e fez de tudo para sair vivo, usando sua perspicácia para salvar seus companheiros, protegendo a sua amiga, mas naquela situação talvez só os caçadores de Rank S poderiam lidar fisicamente com aquela estátua. Antes de comentar o episódio, vou falar sobre a abertura e o encerramento. A primeira abertura é sensacional. E como toda abertura já dá alguns spoilers, eu já percebi pela abertura que o nosso protagonista terá uma transformação. É, dá para perceber. Tem vários personagens aparecendo, tem várias cenas de batalha, tem tudo o que se espera de uma abertura de obras como Solo Leveling. E a música, na minha opinião, ela não é tão boa, sabe? Mas provavelmente eu vou acabar gostando, pois visivelmente a abertura é muito legal e à medida que vai passando o tempo você acaba se acostumando. O encerramento é mais obscuro, mais misterioso e a música é mais agradável à primeira vista. A animação também é muito boa e mostra como se o Sang estivesse em um tipo de hospital ou casa de repouso sozinho, sendo vigiado. E a árvore que aparece ali me intrigou bastante. O que essa árvore representa simbolicamente? Acho que eu vou precisar ver mais da obra para entender o que está rolando aí. Quase 100% do episódio é a resolução da Danjus. E alguns momentos de respiro mostra o nosso mundo, o mundo exterior. E foca na irmã de sangue, a Gina. Mostra ela na faculdade e também no hospital com a sua mãe acamada. Dois detalhes aqui que eu quero salientar. Primeiro, a pedra que é usada como energia para alimentar os aparelhos que a mãe de sangue está usando. Isso é um detalhe para reforçar que as raids são de suma importância para o mundo naquele momento. As pedras que eles conseguem pegar ali nas Danjus não são apenas importantes para criar armas, mas também são fontes de energia. Isso a gente viu no primeiro episódio lá. E o outro ponto é a amiga de Gina, que pergunta sobre o irmão dela ser um caçador. Eu acredito, pela fala dela, que ela foi ranqueada no primeiro episódio e ela apareceu lá com um capuz. Ela diz o seguinte. Aposto que eu consigo fazer melhor, porque a Gina fala que o irmão é fraco e sempre chega em casa todo lascado e tal. Eu acredito que essa moça aqui, que não tem o nome revelado ainda, vai ser uma das personagens aqui da história. Então vamos voltar para Danjus, que é o que nos interessa. O Sr. Song, que é o líder daquele grupo, percebe a perspicácia de sangue e tenta extrair dele o máximo que ele pode oferecer, porque naquela situação não adianta tentar lutar contra aquele tipo de monstro. Eles estão nessa situação e o poder deles é insuficiente. Talvez só a galera de alto nível, só os caçadores de rank S, poderiam lutar contra aquelas estátuas ali. O que acontece? Outro membro do grupo tenta fugir, mas ele é morto rapidamente, mesmo ele tendo poderes de velocidade. Então, mais essa morte desse personagem é só para reforçar o que o próprio sangue percebe logo em seguida. Que não adianta eles fazerem nada. As estátuas ali podem matá-los na hora que eles quiserem. Ou no caso, aquela estátua principal, que aparenta ser o boss ali da Danjus. Quando eles entraram na Danjus, já era claro que eles iriam enfrentar um inimigo bem forte. Mas para mim, é mais interessante ainda esse tipo de sala, onde a força é inútil e o que conta é a inteligência e também a coragem. Eu até vi no comentário do vídeo anterior, um dos inscritos falando que o grupo cometeu o erro básico no RPG, que é quando aparece uma outra Danjus, os jogadores acabam indo explorar essa Danjus. Todo mestre de RPG coloca essa Danjus como uma Danjus muito mais forte do que a Danjus anterior, né? Isso aí é básico. E assim que apareceu no primeiro episódio, eu pensei a mesma coisa. Cara, vai ter muito problema aí. Eles vão enfrentar um inimigo mais poderoso. Mas para mim foi muito interessante saber que ali não adianta poder. Tem que ter inteligência e principalmente coragem. Quando Sang mata a primeira charada, o Sr. Song olha nos olhos dele e percebe que Sang quer sobreviver. E não é um tipo de suicida maluco. Ele age com coragem, mesmo tendo medo de morrer e sendo o mais fraco de todos. A única maneira de ter coragem, meus queridos heróis, é sentindo medo e sobrepujando esse medo. De outra forma, um homem sem medo é apenas um maluco. Presta atenção. Então, o que acontece? O Sang, ele mata a primeira charada. Porque nós temos três mandamentos que foram lidos pelo líder ali no primeiro episódio. Não sei se vocês lembram. Tem três mandamentos. Primeiro, venere a Deus. Segundo, louve a Deus. Terceiro, prove sua fé em Deus. O Sang, ele consegue entender o primeiro mandamento e faz com que todos eles comecem a venerar aquela estatueta. Então, ela não fica mais soltando raios de fogo ali que matou muita gente. E mataria todo mundo se o Sang não tivesse avisado. O bom desse tipo de situação é a gente ficar tentando adiviar o que vai acontecer. Como é que os personagens vão se sair dessas situações? A primeira, o Sandmo conseguiu decifrar, como eu falei. Mas eles tiveram várias perdas ali. Depois do primeiro mandamento ser cumprido, venere a Deus, a estátua muda sua face e se levanta e começa a caminhar. Cara, a face dela fica grotesca. E eu pensei o seguinte, louvar a Deus seria cantar pra Deus. Eu pensei inicialmente que eles deveriam cantar. Aí, nesse momento, um dos membros do grupo começa a orar pra aquela estátua. Aí eu pensei assim, cara, não é isso. Eles têm que cantar. E aí, logo em seguida, infelizmente, o cara foi esmagado. E todo mundo, cara, começou a correr pra longe da enorme estátua. Contudo, ao redor ali da sala, né, a gente vê que tem várias outras estátuas. Muitas delas com armas. E essas estátuas começaram a matar o pessoal. Cara, eu fiquei muito angustiado com isso. Assim como a gente, né, o Sr. Song tava esperando que o sangue fizesse alguma coisa. Então, o Dimu percebe que existem estátuas que não estão com armas e sim com instrumentos musicais. Aí, ele matou a jogada. Ele indica pra que os outros que ainda estão vivos ficassem na frente das estátuas. E o próximo mandamento foi revelado. Mas, resta ainda escapar da gigantesca estátua assassina. O Sanjimu está levando a sua amiga, a Jorri, pela mão. Pois ela, apesar de ser de rank B, não age muito bem sobre pressão. E precisa ser protegida. Além do fato dela ser uma healer, uma caçadora com poderes de cura. Eles ficam na frente de uma estátua da música, mas ela não se manifesta. Rapidamente, o Sanjimu percebe que apenas um pode ficar na frente da estátua. Ele sai correndo para o outro lado, deixando a Jorri a salvo. Ele é o único que está correndo e a estátua gigantesca vai atrás dele. Cara, isso me deixou extremamente apreensivo. Essa cena gera um medo na gente e isso é muito interessante. Por quê? O Sanjimu consegue se esquivar da pisada da estátua gigante, mas ele acaba caindo na frente de uma estátua não de música, mas com arma. E a estátua golpeia fortemente. Eu sabia que ele não ia morrer, mas eu tinha certeza que ele ia se ferir. Pois, presta atenção, pessoal. A gente percebe, desde o primeiro episódio, que essa obra não tem problema em ferir os personagens. E o próprio Sr. Song, no começo do episódio, perdeu o braço com aquele raio incinerador da estátua que aconteceu no final do episódio passado. E, por fim, o nosso querido Sanjimu consegue ficar na frente de uma estátua de música e a enorme estátua muda a face mais uma vez e ela volta a sentar. Louve a Deus, o mandamento foi cumprido. E só para salientar que quase todos foram mortos nessa etapa. Inclusive, um personagem com cabelo afro, que estava com a mulher grávida, tinha aparecido lá conversando com outro desde o episódio passado. Cara, ele morre e isso é muito cruel, cara. Essas mortes, elas são importantes para nós, espectadores, percebermos que ali, como eu falei, tem um perigo verdadeiro. E mesmo que você tenha uma família, uma intenção nobre, você não será poupado. Isso aponta diretamente ao nosso protagonista, que neste momento já perdeu a perna e mesmo a Jorri tentando curá-lo, ele realmente perdeu a perna. Não tem como trazer essa perna de volta. Vamos ao último mandamento. Prove sua fé em Deus. O Sanjimu, mesmo ferido, é o único que consegue desvendar. Pois os outros membros do grupo ali que sobraram, não ajudavam antes e agora que não farão nada mesmo. Eu pensei, esse último mandamento é uma espécie de teste. Eles vão precisar confiar que sairão vivos. E foi dito e feito. A situação levou a isso. As portas se abrem e eles ficam em uma espécie de altar. E ao seu redor tem uma chama amarela para cada um deles e no outro círculo tem chamas azuis. De repente, as estátuas com arma começam a caminhar na direção do altar. Mas se eles olharem para elas, elas param. O Sanjimu percebeu isso e avisou a todo mundo. Mas uma das mulheres desiste e sai correndo em direção à porta. Ela consegue fugir, mas a porta se fecha um pouco. E a chama referente a ela, a chama amarela, se apaga. E uma outra azul também. Eles precisam não só confiar que sairão vivos, mas também precisam querer salvar seus companheiros. E nesse ponto, o egoísmo do ser humano se manifesta nos mais covardes, principalmente. E todos vão embora. Com exceção de Jo Ri, Seor Song e o Sanjimu. Mas eles ficaram com muitos pontos cegos. E as estátuas chegarão em breve neles. Um dos momentos que me deixou com mais raiva foi um dos personagens lá, que era amigo daquele outro, né? Do cabelo afro lá que morreu. Deu um discurso dizendo que tem família e tudo mais. Mesmo ele elogiando o que o Sanjimu fez, o cara sai fora, sai correndo e deixa eles pra morrer. É um covarde, né? Então, o Seor Song, que já se culpava pela situação, né? Na verdade, o outro cara também estava culpando ele. Diz que Sang vá com a Jo Ri e ele fica para se sacrificar. Eu sinceramente acreditei que eles sairiam, mas alguma coisa aconteceria para que Sang mostrasse mais do seu heroísmo. E o que acontece? A Jo Ri, por ter se esforçado muito em curar o Sanjimu, perde as forças e não consegue andar. Então, resta o Seor Song, que tem as pernas, carregá-la. Já que nosso querido protagonista está sem uma perna e não consegue caminhar sozinho. Imagina salvar a Jo Ri. Só que o Sanjimu acredita que vai sobreviver. E ele entrega a última pedra preciosa que conseguiu para a Jo Ri. E fala para ela comprar algo para comer. Pois ela tinha pedido que ele a levasse algum dia, né? No episódio passado, ela meio que falou para eles saírem e tal. Aí ele diz que vai pedir o troco quando se encontrarem de novo. A cena é corrida, mas mesmo assim dramática. E o que acontece a seguir é uma série de golpes que o Sang leva das estátuas. Ele luta. Ele não se entrega, não. Mas, claro, é impossível alguém como ele, fraco no ranking E, e principalmente no estado que ele está, ter alguma chance contra aquelas estátuas. Ele pensa no egoísmo daquele cara, que abandonou ele, né? De todos, na verdade. Ele, inclusive, critica a si mesmo pelo que ele disse. Ele não quer morrer. Ele não queria morrer. Ele pede uma nova chance. E eu tenho certeza que a coragem será premiada. Pois na hora do golpe final, a última chama azul se apaga. Meus queridos heróis, esse foi o episódio 2 do anime Solo Leveling. Cara, eu estou gostando bastante, eu não sei vocês. Eu vi muitos comentários positivos sobre o primeiro episódio. E a galera falando já do segundo episódio. Provavelmente os vídeos de Solo Leveling vão sair na segunda-feira, porque os episódios saem todo sábado. E espero que a gente continue aqui acompanhando juntos este anime, que, cara, está muito bom até agora. E pelo que eu já vi e um pouco da pesquisa que eu fiz, tentei não receber muitos spoilers. Parece que a série só melhora. E é uma série de batalha, né? O ponto forte é a batalha. E parece que o Sandmon vai vir aí com o cão no escuro, né? Vamos ver, então. Muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Valeu! Está no ar, herói demais! Mais!